E nesse ano de 2023, nós vamos ter muitos lançamentos de filmes que são aguardados com muita expectativa pelos fãs de cinema. E aqui, nesse vídeo, que é o segundo da nossa série, eu vou trazer mais seis produções que já foram confirmadas e estão já batendo as portas do cinema. E se você não viu a nossa primeira parte, no final desse vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar o link para você ir correndo e conferir a nossa primeira lista de seis filmes mais esperados para 2023. Então, se você é fanzaço de cinema, fica ligado no nosso vídeo, pois nós vamos falar um pouco mais sobre a segunda lista com mais seis filmes mais esperados para 2023 e o que nós podemos esperar deles. Olá, galera! Haris Babizerra aqui com vocês e esse é o canal RB Digital Planet. 2022 está prometendo trazer muitas produções cinematográficas para os cinemas, principalmente porque muitos filmes previstos para 2021 e para 2022 foram adiados devido à pandemia da Covid-19. E dentre as principais produções estão o retorno de franquias super aclamadas pelos fãs e até mesmo adaptações de videogames. Então, antes da gente conhecer quais são os seis filmes desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aí pra gente, tá bom? E bora pro nosso vídeo! Missão Impossível 7 – Acertos de Contas Parte 1 E vamos começar por Missão Impossível 7. Esse é o próximo filme da franquia, protagonizada por Tom Cruise. O filme será dividido em duas partes e marca a despedida do ator do papel do agente secreto Ethan Hunt. Mas, nessa nova aventura, Ethan e sua equipe devem enfrentar uma organização internacional de espionagem e também contra o terrorismo. Na trama, o agente Ethan Hunt enfrentará uma ameaça inédita que não aconteceu nos outros filmes. Ele ouve que seus dias de luta pelo bem maior acabaram e que ele precisa escolher um lado da batalha. E como já é de praxe do filme e da série, ele traz cenas de ação impressionantes que devem, com certeza, agradar a todos os fãs desse gênero. E, mais uma vez, o personagem Tom Cruise aparece correndo, pulando, saltando e se arriscando em tomadas reais e, mais uma vez, sem a utilização de dublê. As cenas todas são ele que faz pessoalmente. Ele dispensou o uso de dublê. E se você é fã da franquia Missão Impossível, fica ligado, pois o filme está previsto para ser lançado no dia 13 de julho deste ano. Super Mario Bros. O Filme E outro filme que está sendo muito aguardado e com muita expectativa é o Super Mario Bros. O Filme. Uma adaptação do famoso jogo do videogame lá do Nintendo 8-Bits conta com a história de Mario e Luigi, dois irmãos que são transportados para um mundo paralelo onde vivem uma grandiosa aventura. Mario é um encanador que, junto com seu irmão Luigi, vão parar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach. Mas, esse reino é ameaçado pelo rei dos copas, o terrível Bowser, que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. Bowser está executando o plano de dominar o mundo inteiro e está prestes a chegar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach. E Mario é a única alternativa de salvação para esse reino. E para tentar concretizar seus planos de dominar o mundo inteiro, o Bowser sequestra Luigi e usa o irmão de Mario para procurar o Mario, que é o único capaz de deter o copa e restabelecer a paz. O Mario vai ter que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das suas mãos e até virar um animal. Inclusive, andar em plataformas nada confiáveis. Com certeza, esse filme vai despertar a nostalgia nos marmanjos jogadores de videogames lá da época do Nintendo 8-bits. Eu já estou super ansioso à espera do lançamento desse filme. Super Mario Bros. ou filme, tem data prevista para chegar aos cinemas no dia 30 de março de 2023. Shazam 2 – Fúria dos Deuses E o Shazam 2 também está entre os próximos lançamentos mais esperados desse ano. O primeiro filme que foi lançado lá em 2019 conta a história de um jovem que ganha poderes sobrenaturais ao gritar a palavra Shazam. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a testar os limites das suas habilidades. Mas ele precisa dominar esses poderes rapidamente para lutar contra as forças do mal nessa nova aventura. Nesse novo filme, o personagem terá que enfrentar as novas vilãs. Héspera, uma deusa considerada primordial, filha de Nyx e Erebo. E Calypso, uma ninfa do mar muito sedutora e caprichosa e que foi uma das poderosas feiticeiras que tinha o poder da vida e da morte em suas mãos. Héspera e Calypso fazem parte da mitologia grega e são duas personagens que foram criadas exclusivamente para o filme Shazam, já que elas não fazem parte dos quadrinhos da DC Comics. Em Shazam, Fure dos Deuses está com data de lançamento prevista para 17 de março de 2023. Barbie E a nova versão da boneca Barbie também está sendo aguardada com muita ansiedade pelos fãs da boneca. O filme conta com a história de Barbie que é transportada para um mundo paralelo onde tudo é possível. No mundo mágico das Barbies, em Barbie Land, uma das bonecas, interpretada pela atriz Margot Robbie, começa a perceber que não se encaixa como as outras. E depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no mundo real onde descobre que a beleza está no interior de cada um. Em Barbie Land, ela ainda vai encontrar personagens icônicos como Ken, Skipper, Stacy e Chelsea. E terá que enfrentar as vilãs Rowena e Lena. O filme está previsto para chegar aos cinemas em 20 de julho de 2023. Indiana Jones 5 e o chamado do destino Indiana Jones 5 é outro filme que está sendo super aguardado e com muita expectativa. Nesta nova aventura, o famoso arqueólogo terá que enfrentar novos desafios e perigos enquanto tenta descobrir o antigo tesouro. Indiana Jones 5 se passará durante a Corrida Espacial de 1969, que gerou conflitos entre os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, 12 anos após os eventos de O Reino da Caveira de Cristal, que aconteceu em 1957. Jones vai enfrentar os nazistas mais uma vez, assim como em Os Caçadores da Arca Perdida de 1981 e também da Última Cruzada de 1989. E como os vilões já são figurinhas marcadas nos filmes da saga, a ideia foi trazê-los de novo para uma última batalha na qual o herói pode derrotá-los de uma vez por todas. Outro detalhe bem interessante e bem nostálgico é que a cena de abertura da produção vai ser uma homenagem inédita aos demais filmes da franquia, que trarão muita adrenalina ao público antes da nova história começar. O filme, que será protagonizado por Harrison Ford no auge dos seus 80 anos de idade, está previsto para ser lançado em 30 de junho de 2023. E por último temos o filme Dungeon & Dragons, adaptação do famoso jogo de RPG, que foi criado na década de 1970 e se tornou um sucesso mundial. Nele, os jogadores controlam personagens e enfrentam desafios em um mundo fantástico, lutando contra monstros e resolvendo quebra-cabeças. Ele traz às telonas do cinema a história de um ladrão que se une a um grupo de aventureiros para recuperar uma relíquia perdida. E a trama do filme parece ser muito boa, pois se passa em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcs e outras criaturas fantásticas. E o longa, ele traz o mundo rico do cenário de Forgot Helms e o espírito divertido do lendário jogo de RPG lá dos videogames para a tela grande, em uma aventura hilária e totalmente repleta de ação. E fica antenado, porque o filme está previsto para ser lançado no dia 13 de abril de 2023. E é isso galera, essa foi a segunda lista dos filmes mais esperados para 2023. Não esquece de conferir a parte número 1 desse vídeo com a lista de outros 6 filmes. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses lançamentos e que fiquem atentos para o nosso terceiro vídeo, a terceira parte desse vídeo que a gente vai trazer já nos próximos dias. Lembre-se de ficar ligado nas notícias sobre esses filmes e ficar por dentro das novidades. Fique ligado aqui no nosso canal que você vai ter todas as novidades que forem sendo lançadas. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, contando o que é que vocês mais esperam desses filmes que nós mencionamos. Também já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Obrigado de coração por sua presença aqui, por acompanhar o nosso trabalho e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!